Mudou a minha vida de uma vez Mudou todas as feridas que eu tinha Ao ver que meus problemas iam desaparecendo Num piscar de um olhar A verdade eu já conhecia Pelos erros não me convertia Vivia num mundo de ilusão Cansado e ferido Com o coração iludido Hoje na verdade eu sou um crente Dando glórias e louvando ao meu Deus Pela vida que eu tinha Pois Jesus me libertou O de dentro do pecado estou Assim que Deus faz Quando o homem se entrega a Ele Deus tira tudo que é imperfeito Pra Ele começar a operar Alá, cura e batiza Faz milagre na mesma hora E o homem fica cheio de glória E a Deus começa a louvar Hoje na verdade eu sou um crente Dando glória Dando glória e louvando ao meu Deus Pela vida que eu tinha Pois Jesus me libertou Pois Jesus me libertou O de dentro do pecado estou Assim que Deus faz Quando o homem se entrega a Ele Deus tira tudo que é imperfeito Pra Ele começar a Deus Pra Ele começar a operar Deus tira a Deus Deus tira a Deus tira a Deus Deus tira tudo que é imperfeito Pra Ele começar a operar Tu lhe batiza Faz milagre na mesma hora E o homem fica cheio de glória E a Deus começa a louvar E a Deus começa a louvar E a Deus começa a louvar Faz milagre na mesma hora E o homem fica cheio de glória E a Deus começa a louvar E a Deus começa a louvar E a Deus começa a louvar